Eu nunca fui de sonhar tão alto assim O pouco é muito pra mim Mas se você não ligar Na minha vida quiser entrar Eu vou te mostrar o meu mundo Minha comida favorita eu vou te falar É bife, a cebola, tudo ali, guaraná A simplicidade me encanta Com você quero ter filhos e usar aliança Humildemente peço sua atenção Quero falar do fundo do meu coração Se você aceitar ser dona do meu lar Isso é o que eu posso te dar É assim, assim, ó Uma casinha velha pra morar Um carro 98 pra andar Garanto pra você Não vai faltar amor, não vai faltar amor E se vier comigo e aceitar Garanto que pra sempre eu vou te amar Repito pra você, não vai faltar amor, não vai faltar amor Uma casinha velha pra morar Um carro 98 pra andar Garanto pra você, não vai faltar amor, não vai faltar amor E se vier comigo e aceitar E se vier comigo e aceitar Garanto que pra sempre eu vou te amar Não vai faltar amor, não vai faltar amor Eu nunca fui de sonhar tão alto assim Pois o pouco é muito pra mim Mas se você não ligar Na minha vida quiser entrar Eu vou te mostrar o meu mundo Se liga Minha comida favorita, eu vou te falar É bife, acebolado, dólar e guaraná A simplicidade me encanta Com você quero ter filhos e usar aliança Humildemente peço sua atenção Quero falar do fundo do meu coração Se você aceitar ser dona do meu lar Isso é o que eu posso te dar Uma casinha velha pra morar Um carro 98 pra andar Garanto pra você, não vai faltar amor, não vai faltar amor E se vier comigo e aceitar Garanto que pra sempre eu vou te amar Repito pra você, não vai faltar amor, não vai faltar amor Nessa casinha velha pode faltar qualquer coisa Mas nunca vai faltar amor Então tá dando recado Aê!